Boa noite a todos que estamos assistindo aqui na RTV nesta sexta-feira. No dia de ontem, o governo americano divulgou um comunicado de que eles irão doar imediatamente 25 milhões de vacinas contra a Covid para vários países. Desse total de 25 milhões, 6 milhões de vacinas serão distribuídas pelo convênio COVAX para 15 países da América do Sul e da América Central, incluindo o Brasil. Apesar de não sabermos ainda exatamente a quantidade de vacinas que chegarão aqui no país, a gente sabe que qualquer quantidade com certeza será muito bem-vinda. E por falar em vacinas, hoje a Anvisa vai realizar o pedido de liberação para a utilização aqui no Brasil das vacinas Sputnik V e COVAXIN. O pedido da COVAXIN foi negado em março pela Anvisa por falta de documentos, o que acabou inviabilizando a chegada de 20 milhões de vacinas. E um mês depois, em abril, também foi negado pela Anvisa o pedido de importação de 30 milhões de doses da vacina russa à Sputnik V e dessa vez foi por falta de um relatório técnico que pudesse comprovar os padrões de qualidade desse imunizante. Então, esses dois pedidos vão ser reavaliados hoje pela Anvisa. E mudando um pouquinho de assunto, parece que cada vez surgem mais indícios que podem vir a validar a suposta teoria da conspiração de que o coronavírus foi produzido no laboratório chinês da cidade de Wuhan. Bom, e por que eu estou trazendo isso? É porque nessa semana foram disponibilizados, através da Lei Americana de Acesso à Informação, mais de 3 mil e-mails do doutor Falci. O doutor Falci é o consultor da Casa Branca para essas questões da pandemia. Nós já havíamos trazido esse assunto aqui na RTV, porém, com estes novos e-mails, cada vez mais os indícios se confirmam. O que se fala é que haviam, sim, pesquisas de ganho de função ocorrendo no laboratório de Wuhan e que essas pesquisas eram, então, financiadas por institutos nacionais de saúde lá dos Estados Unidos. Essas pesquisas de ganho de função, elas servem, basicamente, para modificar a estrutura de um vírus que já existe, aumentando as suas habilidades, a sua capacidade de transmissão e a sua capacidade, também, de não ser atingida por medicamentos e vacinas e, além disso, a sua letalidade. Pelo que a gente pode ver, né, destes e-mails que foram divulgados, esses e-mails, eles datam de fevereiro do ano passado e, ao que tudo indica, o doutor Falci já tinha conhecimento da possibilidade de que havia, sim, né, esse estudo de ganho de função e que esse estudo pudesse, de alguma forma, ter escapado do laboratório chinês e causado, então, essa pandemia mundial. Está parecendo que a tal da teoria da conspiração não é tão conspiração assim. Nós vamos ficando por aqui. Eu desejo um excelente final de semana a todos e, na segunda-feira, eu estou de volta com mais informações direto aqui de Brasília. a todos e, na verdade, eu deixo um excelente final de semana a todos e, na segunda-feira,